Quando eu recebi o diagnóstico, o chão se abriu, assim, é uma sensação muito ruim. Não é um medo qualquer, sabe? Você pensa na vida, você pensa no que pode acontecer. Aquilo, nossa, né? Como é que vai ser? Eu fui de encontro a uma realidade totalmente desconhecida. Foi ali que eu senti que eu estava sem um pedaço. Eu tinha que ser forte, eu tinha que ser forte. Se a gente observar, o uniforme não leva ao escudo do clube. Faz parte de uma campanha de conscientização para a prevenção do câncer de mama. E aí o Paraná dando também um bom exemplo nesse outubro rosa. Para eles, é o símbolo do time deles. Não tem como descrever. É sentimento. Um gesto tão simples, mas só que de tanta grandeza. É um momento que você percebe que você não está sozinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.